Queria desejar a todos os araponguenses um Natal de fé, um Natal cristão a todos os araponguenses. Que, neste 2016, seja um ano de superação a todos os trabalhadores de Arapongas, trabalhadores rurais, os trabalhadores do comércio, os trabalhadores do parque industrial. Que vence essa crise de 2015 e que 2016 vão superar todas essas crises e que seja um ano de prosperidade a todos. Um Feliz Natal, um ano novo de muita saúde e paz para todos.